Você acredita em milagres? No início do ano passado eu fui diagnosticado com câncer. Eu fui diagnosticado com câncer de mama agressivo. Mesmo diante da crise e da enfermidade, eles não sucumbiram. Quando eu ia fazer minha esquilaterapia, eu ficava escutando o programa do Senhor com fonezinho de ouvir. Mas em momento algum eu estremeci a minha fé, eu sempre firme em oração. Pois escolheram o caminho da fé. Eu senti a presença muito forte de Jesus e Ele dizia para mim que eu seria curado. Em nome dEle, qualquer dificuldade pode ser vencida. Eu sou o milagre de Jesus de Santa Chagas. Por suas chagas, fomos curados.